Eu tô de nevô, ai vai, espera, eu tô de nevô, ai vai, espera, eu tô de nevô, ai vai, espera Fala que tá suave, é o irmiquimé, e o olho, dá uma tocha Eu tô de nevô, ai vai, espera, eu tô de nevô, ai vai, espera No pique do Neymar já lancei o meu nevô, onde tem brega tocando, tem cerveja, demorou As amiga da mulher, mostra chão meu de amor, a estalarica é foda, tá sempre nesse calor Até a gente na paz, a estalarica dá seu show Eu gosto de bandido, gosto de esborar pra bandido Quando eu tô de nevô, ai pai, esquece Quando eu tô de nevô, ai pai, esquece É o presente de Deus que as talaricas sempre pede É o presente de Deus que as talaricas sempre pede Ele me pega bolado no escuro, acaba comigo Ele puxa meu cabelo, língua da abaixo do umbigo Esse é meu posturado, esturado, esturado Me pega bolado Ele me pega bolado no bolado, bolado É o presente de Deus que as talaricas sempre pede As talaricas, 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 sempre pede As talaricas, 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 sempre pede Ele me pega bolado no bolado, bolado É o presente de Deus que as talaricas sempre pede Guga na base, peso não, tonelada DJ Wiga, é a forma meu DJ No pique do Neymar, já lancei o meu nevô Onde tem brega tocando, tem cerveja, demorou As amigas da mulher, mostra chama eu de amor As talaricas é foda, tá sempre nesse caô Até a gente na paz, as talaricas dá seu show Eu gosto de bandido, eu gosto de advogar pra bandido Quando eu tô de nevô, ai pai, esquece Quando eu tô de nevô, ai pai, esquece É o presente de Deus que as talaricas sempre pede Ele me pega bolado no escuro, acaba comigo Ele puxa meu cabelo, língua da baixa do umbigo Esse é meu posturado, grava, esquece Me pega bolado Ele me pega bolado no bolado, bolado Presente de Deus que as talaricas sempre pede Inscreva-se, canal DJ Wiga, a mídia do momento Eu tô de nevô, ai pai, esquece Eu tô de nevô, ai pai, esquece Eu tô de nevô, ai pai, esquece